Música Ministro do Transporte na Comunicação Miguel Márquez Gonçalves Manitelo Hateten Dinão em Governo se instala semáforo Iadililaran, Liliuia, Área, Sirenbe, Sempre, Ramoso, Engarafamento Governante não informa e a mandato do governo anterior Logo que a tenderização do projeto refere, mas bem a companhia se conclui Não no governo no programa, a minha agora desenvolveu o plano de ação anual Iadililaran se implementa em 2024 Iadililaran implementa no governo no programa em 2024, toba em 2028 Mas, se for o público catar, o governo anterior Iadililaran implementa no governo anterior, Iadililaran implementa no governo anterior O projeto não é lá, conclui Então, isso foi de medidas Isso, cancela Cancela também O projeto não é raro desde 2021 Orçamento, nosso orçamento em 2021 O orçamento geral do estado de 2021 É de 31 de dezembro de 2021 O projeto não é lá, em 2022 Lá tem lá, o ano vai Toma e fale, julho, agosto O tamanho é raro, não é? E está cancela Tamba, oção, vamos lá Continua, e está o falho Para o plano, para 2024 Para o ato, a dia A Tuhari, se for o Unê Não melhora tanto Seranebem e retiou Além da Unê, tinha um governo Mosse e ralo Manutenção passadeira Seranebem tinta Rahu Lácon Tira observação Gemene, semáforo E a área Bidau Cleurla funciona Moibeto da Unê Parte competente Sidaucadia Equipa Cobertura Gemene